Alô pessoal! Hoje aqui nós vamos mostrar para vocês que ainda não decidiram qual barraca vocês vão escolher. Estão na dúvida? Vão aqui três opções para vocês escolherem. Uma barraca para família, grande. Uma opção de um gazebo que a gente usa também como cozinha e barraca. E para viagem rápida também. E uma barraca menor para um casal, um filho, assim que é bem bacana. Que já é suficiente. Aí meus amigos, então essa é a barraca Queixua. Ela é uma 5.2. Apenas Family. Uma das marcas mais tradicionais do mercado para equipamento de camping. Ela tem dois quartos. Por isso que é 5.2. E qual que é a diferença dela? Ela tem essa tecnologia de Fresh Black. Acho que é isso, gente. Estou falando em inglês. Que você fechando, ela dá blackout total dentro da barraca. Então, não fica claro assim quando amanhece. E nesse caso, ela tem um quarto maior que cabe... Esse é grande aqui, ó. Um colchão de casal e um de solteira. Tem aqui um porta-treco, ó. Dois porta-trecos. Aqui tem uma abertura. Aqui tem a abertura de telinha. Para respirar. Para respirar, ó. Uma telinha. E tem a abertura total também para fora. Tá vendo? Deixa que fechadinha. Ela é toda vedada. A parte dessa aqui é toda vedada, ó. Do quarto, né? Do quarto são vedadas. Tá vendo? E aqui o outro quarto com a mesma coisa, ó. Mais uma janela. Uma pedrinha da janela e mais um porta-treco. Aqui ela é vazada, ó. Tem uma parede. Tá vendo? Ela tem uma parede, ela não solta. Só que aqui ela é aberta, tá vendo? Entre um quarto e outro. Tá bom? Mas fica bem fechadinha, ó. Aqui, aqui, ela não é fechada, ó. Tá vendo? Aqui é o sombrite aqui por trás. Então, ela não é fechada. Tá? Mas ela já vem montadinha, tá? Inteirinha montada. O piso dela vem todo costurado aqui. Vem todo unido, ó. Ela já vem toda fechadinha. Aqui já tem uma janelinha. Já. Só abrir aqui. Aqui é um plástico pra iluminação. Tá? Na porta dela também, meia porta, você abre que ela fica só na... Tem a telinha e tem a parte total. Aqui é mais uma janela. Essa daqui também, ela já tem um mosquiteiro, né? Essa aqui já é um mosquiteiro. Tá vendo? Tá? Todas elas vêm com essas preguinhas aqui pra segurar a porta. Tá vendo? Passinho de desmantão. Agora, você fechar ela. Tá bem vedadinho, tá vendo? Olha lá. E agora, você pode abrir também. E pode abrir aqui também, que tem um véuzinho. Tá vendo? Tem a telinha. Qual que é uma outra grande vantagem dessa barraca? Ela tem essa varandinha na frente, que mesmo em dia de chuva, assim, você pode deixar a tela só no mosquiteiro, essa meia parte aqui. É, né? Ela não vai molhar. Dependendo da chuva, né? Assim, por chuva de vento, tudo. Mas ela... Protege. Vem com a tela desse jeito, que ela não vai entrar água e ventila bastante. Ok? Essa é a Arpenas 5.2. Aí, meus amigos. Esse aqui, então, é um gazebo, né? Ele é a Arpenas Base M. Ele é um gazebo que também pode ser usado pra dormir. Então, nós usamos ele pra... Nós usamos ele pra fazer pra cozinha. Nós usamos ele em viagens curtas, que vai ficar um, dois dias só, porque ele é rápido de montar. E facinho, são só duas varetas. Bem ventiladas. Que se unem lá em cima, ó. Que transpassam uma por cima da outra ali. É bem ventiladinha. Aqui tem uma porta pequena. Com telinha também, ó. Pode ter telinha, ó. Aqui a telinha. Aqui a telinha. Porta aqui, ó. Aqui também é uma telinha, ó. Essa abertura é bem grande, que fecha também, ó. Fecha aqui. Fecha lá, pai. Fecha aqui, ó. Fica fechadinha, tá? Aqui também tem uma telinha, ó. E a fecha. Ficou fechadinha. Essa parte é a única fechada. É só uma parede. É uma parede, tá? Os outros três lados tem ventilação. Aqui tem um lugarzinho pra colocar uma lâmpada. E aqui é a parte da frente, ó. A parte da frente tem toda a tela também. Tem até esse suportezinho aqui, ó. Colocá-lo. Ou você deixa só com a telinha. E lá fora eu vou te mostrar a outra parte. Vamos lá. Essa parte aqui é enroladinha, ó. Tem esses fechinhos aqui. É chato, né, Martins? Três fechinhos pra abaixar. Vai dormir, a gente fecha. Tá vendo? Fica bem fechadinho, ó. E também... Tem velcro, né? Tem velcro na lateral, ó. Tem velcro aqui assim, ó. E dentro, ó. Isso vem. Em cima. Ela fica todinha vedada, ó. Exato. Tá vendo? Todinha vedada. Ou você pode usar também ele como mais um avanço aqui. Olha a parte de cima, pai. Como mais um avanço, ó. Deixa eu ajudar aqui. Tá vendo? Pode colocar. Ui! Quase cair. Pode colocar o avanço aqui também, ó. Tá vendo? Que aí fica mais uma varanda aqui na frente. Pode emendar uma barraca na outra, né? Pode emendar uma na outra. Vai da criatividade e a necessidade de cada um. Tá vendo? Essa é a base M. Da queixo. Da queixo. Ó. Então, essa daqui é mais um modelo de barraca. Essa é apenas... Ela é a Family 4.1. É uma barraca aqui pra quatro pessoas e um quarto. Ela tem esse avanço, que dá pra fazer igual a outra também, pra... Fazer cozinha também, ó. Pra fazer cozinha, tudo. E ela tem o quarto, então, pra ficar até quatro pessoas. É. Uma família aí com... Pai, mãe, um filho, até dois filhos. Entra lá pra mostrar. A altura. Dorme tranquilamente. Aqui, olha lá. Aqui onde eu tô, fica em pé. Na pontinha aqui, fica em pé. Aí vai afundando. Vai abaixando, né? Tá. Então, pra todo mundo armador, gente, o certo é deitar com a cabeça pra lá. E os pés pra porta. Ao contrário, né? Não. É, perdão. Os pés pro fundo e a cabeça pra porta. Tá, ó. Tem aqui dois porta-trecos. Também, ó. Aqui tem mais dois. Desse lado. Desse lado. Tem um respiro. Ela tem um respiro. Perfeito de condensação, né? Aqui, ó. Também tem a tela aqui, ó. Fecha. Tela musqueteira aqui. Vem fechadinha. Essa parte aqui fica isolada. Toda fechadinha. Tá vendo? Não entra bichinho. Aqui, ó. Tá vendo? Ela é colada com o chão. Com o chão da barraca. Só que essa parte branca aqui do quarto, ela vem separada da barraca. Separada assim. Você tem que montar ela. Então, vem a lona aqui dessa parte vem separada. Colada por velcro. É colada por velcro aqui, ó. Então, ela vem separada. Tá? E o quarto, ele vem essa proteção inteira. Aqui, as laterais também, ó. Tá vendo? A lateral é tipo a nossa. 5.2, tá vendo? Ela é separada também, ó. Aqui é uma lona que tem embaixo pra proteger. Tá? Então, ela vem toda separada. Ela, a primeira vez que você vai montar, ela vem em três partes. Então, vem essa parte de cima, que é toda a parte externa dela. Vem essa parte aqui do quarto, separada. E vem a lona separada. O chão do avanço. A primeira vez. Então, você vai ter que montar ela inteirinha, tá? É fácil, não é difícil. Vem passo a passo certinho, não é difícil, não. É facinho. Agora, a segunda vez que for montar, já dá pra desmontar ela completinha, fechadinha assim, ó. Já toda emendada. E dá pra, às vezes que abre, já abre ela completinha. Não precisa ter esse trabalho. Aqui também tem, ó. Pra claridade. Mas é plastiquinho, tá? Ela não tem o... Ela só não tem a telinha, tá? Mas ela tem... Aqui abre certinho, tá vendo? A porta dela. Pra uma família, ótimo. Excelente. Houve um pochão de casal e um de solteiro, tranquilo. E sobrou esse avanço aqui também, né? E aí ela fecha aqui, ó. Aí ela fecha aqui, ó. Ela fica assim. Tá vendo? Essa aqui é... É apenas 4.1. Pessoal, uma qualidade das três barracas. Elas aguentam muita chuva, tá? Pegamos bastante chuva com elas. Esse final de semana aqui a gente... Não entra. Pegou feriado de carnaval. E chegamos, tava mais chovendo muito mesmo. Não entrou uma gota de água dentro delas. Ótimas, são ótimas. Aí, pessoal. Essas, então, são as três opções de barraca pra vocês. Escolherem aí, avaliar qual é melhor pra família. E investir bem. Esses equipamentos são nossos. Então, serve muito, muito bem pra nossa família. Pra nós dois. Pra nós dois. A 4.1 é da Carmelita também. Primeira vez que ela tá usando e já foi aprovada. Legal. Pessoal, a gente queria pedir uma força de vocês aí. Pra muita gente ver e não se inscreve nos vídeos. Não curte. Não curte e não se inscreve no canal. Então, dá uma força. É importante pra gente. Às vezes, se vocês comentam, é melhor ainda também. Porque o YouTube entende aí que... A gente tá agradando, né? Tá agradando. E eles vão distribuir os nossos vídeos pra mais pessoas. Tá jóia? Então, curte. Compartilha. Comenta aí o que vocês acharam. E qual barraca vocês vão comprar agora. Comenta aí embaixo. Ou o que vocês já têm. E fala, diga o que vocês já têm também. E se é bacana. Enfim. Dá dicas aí pra gente também. Tá jóia? Falou. Um abração. Um abraço. Então vamos. Vamos que vamos. Um abraço. 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 Um abraço.